Então quer dizer que você quer aprender sobre criptomoedas? Pois bem, esse é um vídeo ideal para iniciantes. Aqui vamos aprender a como depositar e sacar reais e também a como utilizar transferências de criptomoedas, seja colocando dentro da corretora ou tirando da corretora. E nesse caso a corretora que vamos utilizar é a Binance, essa que é a maior do mundo, e lembrando que caso você não tenha conta nela, basta usar o meu link para se cadastrar, que é o primeiro aí na descrição, e você terá 15% de desconto em todas as taxas de trade. Bom, a Binance já disponibiliza aqui no canto superior direito um atalho para depósito. Você clicando aqui você já vê algumas opções de depósito com criptomoedas e depósito na moeda Fiat, no caso aqui no Brasil, BRL. Mas eu prefiro particularmente trabalhar aqui pela aba carteira, é só posicionar o mouse e a gente vem aqui em Fiat e Spot e toda a nossa operação desse vídeo vai acontecer inicialmente nessa parte, tá? Já fica tudo bem mais prático. Então, eu vou procurar aqui o BRL, caso não esteja aparecendo, basta colocar na busca BRL, que é o símbolo respectivo ao real dentro da corretora. Então, eu venho aqui na parte de Depositar e eu vou selecionar aqui, se eu quero fazer uma transferência via Pix ou uma transferência bancária via TED, né? Pix é muito mais prático, simples, rápido, eu só trabalho com Pix hoje em dia. Daí eu clico aqui em Continuar, ele vai pedir para mim justamente para que eu coloque o valor, né? Então, aqui vai estar um valor mínimo e um valor máximo, o valor mínimo sempre vai ser R$10, o valor máximo pode ser que altere de uma conta para outra. Mas então, eu coloquei aqui e clico em Continuar, lembrando que não tem taxa, tá? De transação quando você faz depósito. Clico em Continuar e ele vai gerar agora um QR Code para que eu possa realizar o depósito aqui na Binance. Então, eu posiciono o meu celular aqui em frente a esse QR Code com o aplicativo do banco, enfim, já posso fazer transferência ou eu posso, então, copiar esse código aqui e fazer o pagamento através daquela linha de números e letras, enfim, que aparece referente ao Pix. Ok, agora para sacar, né? Isso daqui, você vindo novamente em Fiat Spot, assim que você fizer a transferência via Pix, normalmente, no mesmo instante, já aparece aqui, pode ser que demore um pouquinho, pode, mas normalmente é na mesma hora, tá? Então, para a gente sacar agora um valor em reais, você fez alguma operação, enfim, está aqui o botão de saque, bem simples, não tem segredo, cliquei aqui em Saque, ele vai perguntar, né, novamente, você quer fazer o seu saque via Pix ou você quer fazer através dessa outra opção aqui, que é o Bank Card, Visa, enfim, mas eu sempre utilizei o Pix, que é realmente a melhor forma possível, ele tem uma taxa de R$3,50 durante o seu saque, tá? Eu cliquei aqui agora em Continuar, ele vai perguntar qual o valor que eu quero sacar, tem novamente aqui uma quantia que você tem que observar para estar dentro do modelo dela, aqui está o valor da taxa, enfim, e ele já deduz, tá? Então, se você quer sacar, por exemplo, R$100,00 redondo, você quer na sua conta R$100,00 redondo, você já tem que calcular aqui exatamente a proporção da taxa, né? Então, eu tenho que sacar R$103,50, que daí no final sai R$100,00 redondinho aqui. Então, aqui tem o número da conta, né? Você, na primeira vez que você for realizar o seu saque, ele vai pedir algumas informações, como o seu código Pix, enfim, né? Daí eu clico aqui em Continuar, e ele confirma os dados. Você confirma se está tudo certinho, basta clicar aqui em Confirmar, e o dinheiro já cai na sua conta, normalmente também é instantâneo. Outro ponto é que, provavelmente, a Binance vai te pedir aí algumas informações de autenticação. Então, ou é o Google Authenticator, ou o Alt, enfim, aquele código de verificação, ou às vezes é um SMS para o seu celular, ou é um código enviado para o seu e-mail, ou às vezes é mais de um, tá? Então, depende de como é que você configurou. Agora, vamos então realizar a parte de depósitos e saques, né? Ou depósitos e transferências de criptomoedas. Para isso, é bem simples, é só você selecionar a moeda que você tem aqui na corretora. Nesse caso, vou pôr o BTC aqui como exemplo. Pus na busca Bitcoin, e eu coloco aqui, Depositar. Então, você seleciona o Bitcoin, só que nesse momento, é necessário você prestar muita, mas muita atenção. Isso porque existe mais de um tipo de rede. Essa é a grande diferença das criptomoedas para a moeda tradicional. Você pode transferir, por exemplo, o Bitcoin, só que tem mais de uma alternativa de rede para transferir. Então, se alguém vai mandar Bitcoin para você, por exemplo, você tem que se certificar qual é a rede que a pessoa está mandando. Se normalmente a aplicação, a outra plataforma, ou a pessoa não comentou nada, e estamos falando especificamente de Bitcoin, é muito provável que ela esteja trabalhando com a rede do Bitcoin. E se na hora do saque, não estiver especificando nada de rede, em uma outra plataforma, normalmente é porque a rede Bitcoin mesmo. Então, você seleciona aqui, tem a rede BSC, a rede BTC, rede BNB, enfim. Vou selecionar aqui a rede Bitcoin. Ele gera um QR Code e um código de carteira. Então, basta você passar esse código para a pessoa, ou então colar na plataforma da qual você vai tirar a criptomoedas e mandar aqui para a Binance, e você consegue, então, receber suas criptomoedas. E daí, conforme a moeda que você escolher, cada uma vai ter aí as suas particularidades. Vou selecionar aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui, em carteira, Fiat e Spot, e vou colocar aqui na busca, AVAX. Eu venho aqui em Depositar, seleciono, e vejo aqui as opções que a gente tem. Então, tem a rede AVAX-C, rede AVAX, rede BSC. Então, tem aí as opções. Logo aqui abaixo, ficam as últimas transferências que foram realizadas para a sua conta. Na verdade, os últimos depósitos. Então, tem a data aqui certinho, tem a sigla do ativo, tem o valor, tem a carteira que você, enfim, recebeu. Aqui tem o TXID para você conferir. E aqui tem o status. Você pode conferir qual é o status dessa transferência. Às vezes a transferência de uma determinada moeda, a rede pode estar lenta, enfim, mas daí não é questão da Binance, é questão da rede, tá? E fica tudo aqui marcado para você. Agora, para você realizar o saque, é o procedimento idêntico. Você vem em carteira, vamos em Fiat e Spot. Você seleciona a rede em questão. Vou pegar agora, de exemplo, o Ethereum. Então, eu vou sacar. Vou clicar aqui em saque. E eu vou colar o endereço. E ele automaticamente vai gerar, ele muito provavelmente, aliás, vai identificar aqui a rede. Você vê que Ethereum, por exemplo, é uma moeda que tem várias e várias e várias redes. Então, lembre-se que você tem que prestar muita atenção nisso. E eu digo por quê? Porque se você colocar uma carteira diferente da rede da qual a transferência está sendo realizada, você perdeu o seu dinheiro. Não vai adiantar reclamar com a Binance, não vai adiantar reclamar com outra pessoa, com uma plataforma. Não tem o que fazer. É necessário prestar muita atenção nisso. Então, aqui, temos as opções, né? Você pode selecionar a rede e depois colar a carteira. Ou se você cola a carteira, normalmente ele identifica a rede. Para realizar o saque, existe aí uma taxa, tá? De criptomoedas. Então, cada rede vai ter a sua taxa de acordo com o funcionamento da rede específica, né? A gente tem a BSC, ó. Na hora que eu estou gravando esse vídeo, são esses valores. Só que no momento que você estiver mexendo, muito provavelmente, tá? 99% de certeza, vai estar um valor um pouco diferente. Então, aqui, na rede BSC, tá 1,41. Na rede IOS, tá 4,87. Na rede Avax C, tá 4,87. Aqui, tá 3,90. Enfim. Então, se você tem a opção de trabalhar com mais de uma rede, às vezes você pode ver qual rede é que realmente tá mais barato aí. Tá certo? E é claro, lembrando, se você ainda não criou sua conta, usa o link que tá aí na descrição. E não se esqueça, inscreva-se nesse canal, se esse material aqui foi útil, ative o sininho das notificações e deixe um like nesse vídeo e isso daí ajuda bastante a gente aqui. Até mais!